E aí meus amigos, mais um vídeo, hoje vamos falar sobre o sorteio do Playstation 2 com mil jogos Como dito, ia ser até o dia 30 de julho de 2021, certo? Se a gente alcançasse os mil inscritos lá no canal Joe Talk Show, né? Neste canal aqui, Joe Talk Show, certo? Só que, devido a própria galera, a galera foi lá, mas não deixou o like, não deixou o comentário Não se inscreveu, certo? Estávamos com 165 inscritos e olhando agora, estava 359, certo? Então não foi nem 200 pessoas E eu falei, se não alcançasse a meta, ia ser sorteado camisetas, né? Acessórios do canal aí Só que, chegamos no dia, não batemos a meta Só que o pessoal, não vou desmerecer o pessoal que foi, né? Porque eles tiveram vontade, foram E algumas dessas pessoas pediram para prorrogar o tempo do sorteio Para ser realizado o sorteio com o Playstation 2 Já que a meta era essa, bater a meta dos mil inscritos E fazer o sorteio, que é o que eu também quero e que todo mundo quer, certo? Para não ficar enrolando também, aumentar mais 10 dias O pessoal pensar que tem mais tempo, né? Então vamos até o dia 5 de agosto, certo? Devido a pedidos E também devido a que queremos bater a meta, né? Certo? Se bater 5 de agosto e não alcançar a meta Vai ser sorteada a camiseta, certo? Acessórios E é isso Vai ser o último sorteio até o momento A galera não interage Tipo, ia demorar 10 segundos para a pessoa deixar o like Se inscrever O comentário Então não tem por que eu ficar fazendo as coisas Se as pessoas não interagem Mas também eu não vou desmerecer quem interage, certo? Então vamos Prosseguindo aí até o dia 5 de agosto de 2021 Certo? Fechou Obrigado a todos que estão participando até o momento E vamos lá Essas pessoas que já estão participando Eu vou pedir que compartilhem Com os amigos Com os primos Com as primas Todo mundo Para a gente conseguir bater a meta, certo? E chamem mais pessoas possíveis, certo? E quem está vindo agora Peço também que vá lá Deixa o like O comentário Se inscreva Beleza? É isso aí Obrigado a todos E vai ter live a semana toda E eu vou divulgando o máximo que eu posso Só que é muito limitado aqui Muito limitado mesmo Perguntaram por que eu não divulguei no Instagram Porque no Instagram são as mesmas pessoas Que já estavam inscritas lá As mesmas pessoas que já estão no meu Facebook Eu creio eu E é isso Depende das próprias pessoas Obrigado E um abraço E boa sorte a todos E consequência Uma vez E eu os pulittelas E eu não iria E ainda perdiode